E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech New, hoje vou trazer mais vídeo para vocês e o vídeo de hoje vou falar sobre 5 motivos para você comprar o Moto E de segunda geração. O primeiro motivo é atualizações de software, a Motorola está com uma política muito boa para atualizar os seus aparelhos e tudo indica que os aparelhos dela terão atualizações por um tempinho. Então ela está atualizando bastante, já lançou o aparelho atual com o Android 5.0.2 e está bem bacana isso. Outro fator, o processador StepDragon 410, ele tem o mesmo processador do Galaxy Grand Prime, ele está com um processador um pouco melhor do que o Moto G de segunda geração. Então o Moto E2 está bem bacana, ele está com um processador que não vai te trazer a experiência top dos Androids, mas vai te satisfazer no uso que você já via no Moto G de segunda geração. Entre outros, então está um aparelho bem bacana aí. Outra coisa, ele tem a TV digital, se isso for um ponto muito importante para você, se considere, TV digital para muitas pessoas é uma diversão que a internet não pode proporcionar para algumas pessoas. Eu tenho uns vídeos sobre TV digital online, vou deixar na descrição isso aí para vocês, alguns aplicativos que eu encontrei. Outra coisa é o 4G, 4G dele, ele tem 4G e isso pode ser importante também para outras pessoas, então é outro ponto positivo. E o Dual Chip, esse modelo também é Dual Chip. Agora, o que pode fazer você levar mais em consideração que todos esses fatores positivos é o preço. O preço dele não saiu de entrada como o pensamento do aparelho Moto E para ser o aparelho mais simples da Motorola. E ele está com um valor de R$ 700 o seu modelo de TV Cova de entrada. Esse aparelho saiu por esse valor. Ele pode baixar com o tempo, você vê esse vídeo no fim de 2015, com certeza o preço vai estar bem mais baixo. Mas ele já saiu com um valor não tão de entrada assim. Então você tem que olhar, pesquisar bastante, porque sempre existem promoções. A Motorola mesmo pode baixar o preço no site oficial, o manter, a tendência é que ela mantenha, mas nunca se sabe. E outras lojas também, quando pegam o aparelho, fazem promoções para liberar estoque ou para vender logo. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, favorite ele, inscreva-se no canal. Sou o David Tech e outros sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Falou galera, para mais vídeos dele, links na descrição e no próprio vídeo. Fui!